Olá, boas-vindas ao canal da LocalWeb. Os dados que armazena são recursos valiosos, não apenas pelo seu conteúdo, mas também por todo o esforço e tempo dedicados para construí-los. Imagine perder tudo isso de uma hora para outra. Para evitar esse tipo de problema, é que temos a gestão de segurança de dados. Duas ferramentas essenciais nesse processo são o backup e o snapshot. Quer entender melhor como elas podem te salvar? Então continue aqui comigo. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal da LocalWeb para acompanhar informações atualizadas sobre TI, infraestrutura e marketing digital. Mesmo que você construa a aplicação mais incrível do mundo, sempre há uma chance de algo não sair conforme o esperado. Pode ser um erro humano, um problema de hardware ou até mesmo um ataque de hackers. Felizmente, um bom plano de recuperação de dados mantém a sua aplicação funcionando quando há algum problema. Além disso, é uma maneira de proteger a sua reputação e minimizar o tempo de inatividade. Nesse sentido, investir tempo em abordagens como backup e snapshot tende a ajudar. Bora entender como essas estratégias funcionam? Primeiro, vamos falar sobre o backup, um conceito muito popular, até mesmo fora do setor de TI. Ele é o processo de cópia de segurança de dados, como arquivos, banco de dados e outros conteúdos de um sistema de armazenamento para outro meio. O procedimento mantém a integridade e a disponibilidade dos dados, permitindo que sejam restaurados em caso de falhas, erros, corrompimento ou perdas devido a problemas físicos, humanos, lógicos ou humanos. O backup pode ser feito em diferentes intervalos, desde cópias diárias até em tempo real, dependendo da criticidade dos dados e do volume de alterações. Em ambientes onde os dados estão sendo atualizados de forma constante, como em sistemas de banco de dados em produção, ele precisa estar sincronizado com os dados atuais para ser útil. Os dados copiados podem ser armazenados em mídia, como fitas, discos rígidos externos, serviços de nuvem ou até mesmo em discos conectados diretamente ao sistema. Os métodos de backup variam conforme a necessidade. Entre os principais estão o backup completo, que copia todos os dados relevantes, mas é mais demorado. Há também o backup incremental, que se concentra apenas nos arquivos alterados desde o último processo. Para se aprofundar no assunto, confira o artigo sobre o backup publicado no blog da LocoaWeb. Ele está aparecendo aqui para você, no canto superior da sua tela. O que é snapshot? É um termo usado para descrever uma imagem de um sistema ou de um conjunto de dados em um determinado momento no tempo. Pense em uma máquina de fotografia instantânea. É bem isso. Ela representa um dado de um sistema em um momento específico no tempo. O que é útil para criar um ponto de restauração para recuperação rápida em caso de falhas ou erro. Os snapshots também podem ser usados para clonar ambientes de teste ou desenvolvimento a partir de ambientes de produção, sem afetar os dados atuais. Antes de realizar operações que podem alterar ou potencialmente danificar os dados, como atualizações, restaurações ou migrações, ele pode ser criado para permitir que os dados sejam revertidos. Se os dados forem corrompidos ou se um erro for cometido, o snapshot pode ser usado para restaurá-los rapidamente ao estado anterior, minimizando o tempo de inatividade. A estratégia também pode capturar dados em um momento específico para análise ou auditoria, sem afetá-los em seu uso atual. Os snapshots podem ser usados tanto em hardware de armazenamento quanto em softwares, banco de dados, máquinas virtuais e até mesmo para monitorar o tráfego de rede. Quer entender melhor para o que serve o snapshot? O blog da LocalWeb tem um artigo completo sobre isso. O link está disponível nos cards deste vídeo. Antes de continuarmos falando sobre backup e snapshot, vou te dar uma dica para facilitar o seu trabalho de desenvolvimento. Com o servidor VPS da LocalWeb, você fica no controle da sua máquina virtual. Conta com recursos dedicados pensados para facilitar o desenvolvimento e gerenciamento de suas aplicações. A LocalWeb é pioneira em hospedagem de sites com infraestrutura no Brasil e tem uma equipe qualificada para te atender sempre que precisar, com suporte especializado 24 por 7. Confira mais informações no link que está na descrição do vídeo. Voltando ao tema do nosso vídeo, vamos entender as diferenças entre backup e snapshot. Resumidamente, os backups são cópias independentes de dados, projetados para oferecer uma reprodução completa em caso de perda cadastrófica. Eles podem ser configurados para atender a uma grande variedade de necessidades de armazenamento e recuperação. O backup permite manter dados por um longo período, se necessário. A abordagem é ótima para restaurar um sistema inteiro a um estado anterior, o que pode ser necessário em casos de falha operacional ou de perda de dados. Já os snapshots são imagens instantâneas dos dados. Eles foram consistentes com o estado do sistema no momento em que foram tirados, o que é ótimo para ambientes de teste e desenvolvimento. A restauração a partir de um snapshot é mais rápida que a partir de um backup completo, o que significa menos tempo de inatividade para o sistema. Eles também são ideais para proteção rápida contra falhas e para restaurar informações após ataques cibernéticos. Bora conhecer melhor as características de cada um segundo as suas funções principais, que são de armazenamento e restauração de dados. Quando falamos de armazenamento, os backups apresentam maior versatilidade. Eles podem ficar em qualquer local, tanto na própria máquina ou em uma unidade remota, quanto em nuvem, garantindo redundância. Você pode realizar o backup de vários arquivos de uma só vez, de forma automática. Por outro lado, como o backup copia todos os arquivos, o processo é mais lento, especialmente para grandes volumes de dados. Essa demora pode gerar diferenças com base no tempo em que o backup começou e terminou. Além disso, o backup pode afetar o desempenho do sistema enquanto é realizado. Já no snapshot, esse problema não acontece. Como é uma fotografia instantânea, do momento, o processo é mais rápido e não afeta a performance do sistema. A instantaneidade do snapshot também limita a sua realização. Ao contrário do backup, você só pode fazer um snapshot por vez. Outra coisa importante, eles são armazenados no mesmo local dos dados originais. Então fique ligado, pois o cuidado com o gerenciamento dos snapshots deve ser redobrado, pois há um risco de ocupar muito espaço em disco. A natureza e como os dados são gravados também causam grandes diferenças no processo de restauração entre o backup e o snapshot. Os backups são completos e independentes, permitindo-a uma restauração completa dos dados. Porém, seu tempo de restauração é mais demorado, em especial para grandes conjuntos de dados. Como eu já comentei, a recuperação de dados com os snapshots é mais rápida. Contudo, como são uma fotografia de momento de sistema, eles dependem de arquivos adicionais para restaurar os dados, o que pode limitar a sua eficiência em certos cenários. Para a pergunta, qual é melhor, backup ou snapshot? Não tem uma resposta definitiva. Cada um tem as suas próprias vantagens e aplicações específicas. Se você precisa manter dados históricos ou cumprir com políticas de retenção de longo prazo, o backup é sua escolha ideal. Ele também é mais apropriado quando você precisa restaurar um sistema inteiro, como um servidor ou um conjunto de dados de aplicações. Com os backups incrementais, por exemplo, é possível restaurar dados a um estado anterior específico em um período. Agora, se você quer uma recuperação rápida de falhas do sistema, o snapshot é mais útil, pois faz isso de forma quase instantânea. Eles são ideais para criar ambientes de teste ou desenvolvimento que sejam idênticos ao ambiente de produção. Isso porque garantem que os dados estejam em um estado consistente e que não sofram alterações enquanto estão sendo capturados. A combinação das duas técnicas pode ser a solução para as suas necessidades de preservação de dados. Por exemplo, em ambientes híbridos, como a combinação de nuvem e local, você pode usar snapshots para fornecer restauração rápida de dados e backups para proteger dados que não precisam ser acessados com tanta frequência. E para proteger seus dados em nuvem, eu tenho uma dica extra. Acessa agora o texto do blog da LocalWeb que está aparecendo aqui na sua tela. Gostou do conteúdo? Então deixe o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal e acessar o blog da LocalWeb para continuar atualizado sobre as novidades em TI, infraestrutura e marketing digital. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais!